Quando que você começou a viver do futebol? Pra tua mãe chegar e falar assim, poxa filho, bom, sabe assim? Deu certo, deu certo. Porque você insistiu em jogar futebol, tua mãe macacavé falou, porra, eu tenho que estudar, meu. Porque minha mãe falava a mesma coisa pra mim. Vai estudar, é, vai estudar pra ajudar seu pai, vai estudar pra ajudar seu irmão, vai não sei o que, futebol não sei o que. Felizmente eu vinguei cedo. Quando que você falou, mãe, é isso? Ou quando tua mãe percebeu que falou, poxa, meu filho aí conseguiu se profissionalizar, realizou o sonho dele. É, foi quando eu fiz a transição do Guarani pro Bragantino, o Denilson. Porque assim, eu me profissionalizo no Guarani, em 88, eu assinei o primeiro contrato profissional, mas aí é aquele contrato que os caras põem lá, você assina aqui e não discute nada, né? Então você só, me tornei profissional no Guarani, mas agradeço muito porque me ajudou muito ali. E aí o Vanderlei me leva pro Bragantino. E aí eu jogo esses, mas eu vou emprestado primeiro, eu jogo esses quatro jogos, machuco, e aí volto pra Campinas pra operar de novo. Aí gerou até uma situação ali, quem que paga a cirurgia? Bragantino paga, o Guarani paga, porque eu fui emprestado. Aí tinha um fisioterapeuta lá no Guarani, o Frias, o Claudio Frias, lá de salto, uma figura. Ele falou, Mauro, é o seguinte, interna e fala com o Melo, opera, alguém vai pagar. Aí eu operei o joelho, depois eu acho que alguém pagou lá, nem lembro se foi o Guarani que pagou, o Bragantino, não lembro. Aí eu voltei a jogar. Aí eu já me firmei no Bragantino lá com o Vanderlei. O Vanderlei falou pro Marquinho, ó, quero que contrate um Mauro definitivo. Aí quando ele me contrata de forma definitiva, eu negociei um contrato melhor lá com o Marquinho Chedi, e eu falei, pô Marquinho, você precisa me dar umas luvas aqui. Na época as luvas lá, o pessoal paga um dinheiro, dá na mão do... Sim. Ele, pô, Mauro, não tem dinheiro pra te dar. Eu olhei na garagem, Denis, tinha um chevetinho, eu falei, me dá esse chevetinho aqui. Verdade, cara, não é possível. Tô te falando, Chico, eu falei, me dá esse chevetinho aqui que tá bom. Aí ele falou, pode pegar, aí me deu, verdade, me deu o chevetinho, eu peguei. Eu te borra isso. Eu encontro com o Marquinho Chedinho hoje, que ele tá lá no Bragantino com o Tiago Escuro, eu falo, Marquinho, lembra do chevetinho? Ele falou, lembro, peguei o chevetinho dentro de luvas, assinei o contrato, aí já é uma situação um pouquinho melhor. Começou a melhorar. É, já peguei um contrato profissional um pouquinho melhor. Você rodou com o chevetinho ou... Pô, eu rodei pra cara. Primeiro carro, Chico, primeiro carro foi o chevetinho. Até então você não tinha carro, né? Não tinha carro, primeiro carro dele, o chevetinho do Marquinho. Achei que você ia pegar pra vender, não, você rodou. Não, eu rodei, porque era assim, isso foi... Que da hora, muito bom. Eu acho que assim, até que eu voltei, mais ou menos em 89, o modelo era semi-novo o carro, mas tava ótimo. Peguei o chevetinho e rodei pra caramba com o chevetinho. Aí depois, em Bragança, lá com o Vanderlei, no nosso melhorou, deu uma clareada e eu troquei o chevetinho. Mas o primeiro carro foi o chevetinho do Marquinho, o Marquinho Cheirinho. E como é que foi participar daquela geração do Bragantino, que ficou conhecidíssima, né? Ô, Denil, você vê como é que são as coisas, né? Puxa, quando eu saí do Guarani e fui pro Bragantino, cara, eu cheguei no Bragantino e falei, pô, tá aqui, ó o fim dali. Sério, eu moro. Jura? Assim, o Guarani era um clube muito estruturado, Denil. Era muito organizado, campeão brasileiro. E além de ter sido campeão, tinha uma estrutura, o que que eu falei, colégio particular pro Campinas, cursinho objetivo, curso de inglês, nutricionista. Era um processo ali, Denil, maravilhoso de formação mesmo. Não é à toa que o Guarani formava, o Guarani e São Paulo na época, eu acho que formava muitos jogadores, né? E aí foi muito bom. Aí eu cheguei no Bragantino, não tinha lugar pra treinar, cada hora treinava num campo, não tinha estrutura. Tinha as pessoas ali, o Wanderlei, começando a carreira, muito motivado, né? Mas foi um sonho impensável sair do Guarani, ir pro Bragantino, Chico. E do Bragantino que eu fui pra seleção, que eu fui pra Europa. Ó que louco. Ó que louco. Eu nunca... Nós estamos falando o quê? De uns 22 anos já? É, eu cheguei, eu profissionalizei em 88, eu vou pro Bragantino em definitivo em 89. E quando eu Bragantino em 89, ganho o Campeonato Brasileiro da Série B, sobe pra Série A em 89, depois ganho o Campeonato Paulista em 90. Aí sai o Wanderlei, chega o Parreira, a gente ganha o campeonato... Ganha não, disputa final do Brasileiro 91 contra o São Paulo. Mas olha que sequência, Chico. Já era 5, né? Não era 7. Você já tava dando carrinho. Denil, se fosse 7, não ia pra seleção e nem tinha... Não, não, isso eu tenho que agradecer, Denil. Foi bom você lembrar, foi bom você lembrar, porque eu preciso agradecer o Paulo Leão, o Paulo Leão, o treinador lá do Juvenil, do Guarani, que me pegou um dia lá, nesse início que eu falei... Você tem alguém, né? Tem, eu não consigo jogar, não consigo jogar. E eu falei, puxa, não sei o que tá acontecendo, não sei o que tá acontecendo. Ele me pegou, falou, mora, ó, você vai sair de meia, você vai jogar de volante. Denil, sabe quando clareou o negócio? Mas teoricamente é mais difícil, porque você tinha que marcar e jogar. O meia, teoricamente, ele marca hoje, ainda mais hoje, né? Aí eu queria que você falasse dessa transição, né? Do futebol dessa época pra hoje. Mas nessa época você era um cara que marcava, dava o combate, mas também saía pro jogo. Não é mais difícil? Não é, porque assim, você joga de frente. É totalmente diferente de você jogar de frente, porque o meia, ele joga, por exemplo, de Zidane, de Jalminha, bom, o Denilson, de extremo, joga de costa o tempo todo. Mas são jogadores com muita técnica, muita habilidade, né? Então de costa, você pega um cara que marca bem, você não tem essa criatividade. Quando te põe de frente, aí eu marcava bem. Puta, tinha força pra sair. Quando você recuperava, saía, puxa, clareou de um jeito que eu falei, caramba, essa é a minha posição. Então, você já foi pro Bragantino de 5, você foi de volante. Aí Vanderlei de volante. Vanderlei de volante. Aí vem Parreira. Aí Parreira. Até então, você não tinha ido pra seleção ainda. Não, eu vou pra seleção com Vanderlei. Na final Caipira, quando tem a final Caipira em 90, Bragantino contra o Novo Horizontino, o Falcão foi assistir as finais, os dois jogos. Ele contou isso aqui. Ele te levou. Ele foi, né? O Falcão assistiu os dois jogos, ele me convocou. Tá vendo? Ah, não lembra nada. Tô linkado aqui, pô. Tô linkado, Chico. Então, tá... Não, e o Falcão, pra mim, ele, puta, eu admirava. Pra mim, era um ídolo e tal. Então, ter sido convocado por ele, Chico, pra mim, foi uma alegria da mesma posição. Falei, pô, volante, não tem, conhece. O que é o ídolo? O Falcão... Não, o Denilson, foi demais, cara. Eu fui com ele e... Era uma referência, assim. Então, isso em 90. Logo depois da final caipira. E aí, olha que coisa. Aí, depois, sai o Vanderlei, vai pro Flamengo, chega o Parreira no Bragantino. Então, quando o Parreira sai do Bragantino e vai pra seleção, eu já tava na seleção com o Falcão. Aí, eu voltava da seleção. O Parreira, aí, Mauro, como é que tá na seleção? A gente conversava sobre isso. Então, quando ele... Quando ele vai pra seleção, puta, eu tava com ele no Bragantino todos os dias. E a gente tinha uma relação, assim, muito boa. Aliás, o Parreira é um cara, assim, Denilson, que até aproveita, assim, muito do que eu sou, do que eu me tornei como jogador e como pessoa, eu devo ao Parreira. O Parreira foi... Eu tenho amizade, um carinho por ele. Tô falando isso até hoje. Ele me ajudou, Chico, demais. Demais. Ele era uma referência. O Vanderlei também aprendi muito. Foi, pra mim, num clube como o Bragantino, ter coincidido com o Vanderlei. Parreira, Enio Andrade, Candinho, foi espetacular. Mas o Parreira, eu acabei criando uma relação pessoal. Até hoje, a gente se fala, vou na casa dele em Angra, tenho relação com a esposa, com as filhas. Denilson, é um cara que me ajudou muito desde aquela época, Chico. Sabe de orientar, assim, de ser uma referência, Denilson? Parreira, pra mim, mudou a minha vida. Eu falo pra ele, falo, para com isso. Não, é verdade, professor. Eu tenho que agradecer muito aqui. E isso antes de ir pro... Pro Tetra, né? Antes de ir, porque assim, ele veio pro Bragantino, né, Chico? Porque, pô, tô no Bragantino, um time pequeno do interior, né, Denilson? Chega o Parreira, que era uma pessoa que vinha de 14 anos fora do Brasil, já naquela época, em 90, final de 90, quando ele chega, 14 anos fora do Brasil. Olha a bagagem, Denilson. Impressionante. E aí, pra mim, todo aquele esquema tático das seleções europeias, ele pegava os vídeos da época pra gente, Chico, na concentração. Nós começamos o trabalho, treinos no campo, né, e depois, à noite, sessões de vídeo já, vendo, pô, seleção da Alemanha, seleção da Holanda, ó, quero que você jogue assim, Mauro, quero que você se posicione assim, quero que você faça isso pra mim. Foi uma coisa incrível. Tanto profissionalmente assim, como pessoalmente também. O cara, nunca viu o Parreira gritar com ninguém, cara, é uma coisa espetacular. Ele vai ter uma frase, no final de frase, fala, amor, né? Isso aí é amor, amor. É amor. Ele não disse que tirava alguma coisa assim, né? Eu acho que ele fala meio humano, assim. Porque ele foi meu treinador no São Paulo. Ah, ele foi? Ele foi meu treinador no São Paulo, é. Ele foi meu treinador, 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto